Salve, salve galera! Hashtag Presida na Box! Fala pessoal, Saulo na área, vamos começar mais um maravilhoso unboxing. Maravilhoso unboxing de um dos tênis aqui, fazia tempo que a galera não pedia um negócio tanto, hein? Bastante. Nossa, muito velho. Bastantes pedidos, né? Muito pedidos. Um tênis que chegou aí de surpresa praticamente, né? Chegou na moita. Na moita. Na moita, o tênis chegou na moita. Tá, vou mostrar pra vocês aqui a caixa dele. A caixa traz essa nova tendência, né? De modelos reciclados, né? Galera priorizando bastante aí a reciclagem, tentar não gastar muito material e tudo mais, aquela coisa. É um início, né? Assim, a porcentagem, a gente até vai falar depois, mas é pequena, pessoal. Mas assim, é um início, né? É um começo aí pra tentar reduzir o desperdício. Exatamente. A caixa já traz isso, como você vê que é uma caixa completamente diferente da Adidas. Não é nem aquela branca, nem aquela preta, nem uma cor só. É uma cor cinza. Cinza. É meio degradê como o modelo, né? O modelo é um pouco degradê. Um pouco degradê também. Ela tem aqui End Plastic Haste. O que significa isso? É fim do desperdício plástico. Olha que beleza. O curso do Saulo funciona de vez em quando. Além disso, ela tem aqui no canto também, ó, falando que uma parte do tênis é feita com produtos reciclados e tudo mais, não sei o quê, né? Aqui na frente, o logo da Adidas, bem grande. Na outra lateral, apenas o logo da Adidas pequeno. Atrás, o logo da Adidas de novo. E aqui, o nome do tênis. Adidas Curt Vision 3. Muita gente pediu, tá aqui o tênis. A caixa dentro, normal, padrão, não tem muita coisa de diferença. A seda é bem legal. Ela traz aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque é branco no branco, mas ela tem aqui o logozinho, né? O mesmo logo ali da tampa, da caixa. Ela traz o logo da tampa aqui dentro e tal, da reciclagem. Tem 36 quilômetros de seda dentro da caixa. Não reciclar a seda. Não reciclar a seda. Tem seda pra caramba aqui dentro. O tênis é esse degradê. Aqui que o Saulo já tinha cantado a bola antes, né? O tênis é bem bonito, bem bonito, bem bonito, como o Saulo já tinha cantado a bola antes aqui. Ele faz um degradê de roxo, né? É um roxo que vai virando um... Um roxo por um tom mais rosa. Mais clarinho, né? E morre no azul aqui no calcanhar. Muito bacana, muito bacana, muito bonito o tênis. Cabedal formado por malha. Uma malha entrelaçada com tecido, plástico, né? Material plástico, bem firme, tendência, característica de muita durabilidade. Né, Saulo? O que você acha disso aqui? Eu acho que vai durar bastante. É bem grosso, né? Lembra um pouco uma lona, né? Esse material aqui. É bem legal, bem bacana. Além disso, ele tem soroposições sintéticas, parecendo um EVA aqui na biqueira do tênis. Aqui no calcanhar, dando a volta em tudo. O mesmo material forma também o puxador aqui no calcanhar. Ele parece um EVA, só que logicamente muito mais grosso. Dá pra ver que é uma sobreposição de dois materiais diferentes, né? Você pode ver que tem a parte do cabedal que vai por cima e a parte de malha que vai por dentro do tênis aqui também. Então é uma parte em cima da outra, o que deixa o tênis mais firme, principalmente aqui no calcanhar. Também traz o detalhe das três listras pro lado de fora do pé. Por lado de dentro ele tem também as três listras mais discretas aqui, bem bonitas, né? Num tom de rosê, vamos dizer assim, que vai junto com o tênis aqui na temática de cores, né? É uma cobertura, né? Aqui de um outro material pro lado de dentro. E é legal que pro lado de fora ele é cortado, né? Ele é um baixo relevo aqui. Exatamente, é um baixo relevo. Bem lembrado, Salve. Ele é cortado com a bedal e vem por baixo a listra aqui. Exatamente. Bem legal. Como dá pra ver aqui já falando da sola do tênis e intressola, ele tem uma barra antintorsional bem grande, que sai do lado externo e continua pro lado interno, ela dá a volta por dentro do tênis todo aqui. A intressola é o bolse e é muito confortável. Muito confortável. Ele tem um pedaço de bolse muito considerável e muito grande aqui no calcanhar. No antepé é menor, mas mesmo assim você sente tranquilamente o bolse do tênis. É bem legal, é bem bacana. Vou mostrar aqui o solado pra vocês. Padrão circular, né? Esse desenho tá vindo na maioria dos modelos da Adidas agora, né, Saulo? Tá. É um padrão que você tá repetindo. Teve um modelo... Harden, Trae Young, se eu não me engano, é assim também. Tem também. O Step Back veio assim. E esse é um padrão que já veio no modelo anterior. A gente tava até tentando lembrar o nome aqui. Fugiu da memória. Mas lembra um pouco também, né? É bem bacana, bem bacana. Eu comentei com o Saulo, se você olhar meio de lado, assim, olhando de cima o tênis, ó. Você percebe que essa parte de fora dele, ela é um pouquinho mais levantada, né, em comparação com a ponta do pé aqui. Mas o tênis não é desnivelado, não é torto. Falando aí já comparativo com o Kyrie Irving, não é assim. Mas você sente a diferença e quando você pisa, você sente esse vão aqui embaixo. Fazer uma coisa que a gente não sentia, fazer a tempo. O tênis é tão confortável, a parte de espuma que tem no calcanhar é tão grande, você chega a sentir o corte do brinco aqui embaixo do tênis, né, Saulo? O calcanhar é bem macio, você coloca o pé e você já sente que é macio. Então a espuma cede, né, e você acaba sentindo esse vão aí. Não incomoda, não atrapalha. É, logicamente eu vou jogar com tênis, eu vou dar um feedback melhor pra vocês depois no review, mas não incomodou. Ele traz também o detalhe da listra em azul, aqui da Adidas, as três listras aqui no solado. É verde, é uma borracha verde, né, aqui embaixo. O grip disso aqui, meus queridos, é um negócio fora do comum. Fora do comum. Só de passar o dedo você vê, escuta, ó. A borracha já canta. Olha isso aqui. É absurdo o tanto que isso aqui tem de grip e o tanto que é firme a borracha. Eu acho que isso aqui, pra um uso outdoor, vai ser um negócio, mano, fora de base. Vai ser um negócio muito monstro. Muito monstro, realmente. Voltando pro cabedal, falando um pouquinho aqui da parte estética da língua do tênis, junto com a parte de amarração. O Saulo cantou, na hora que a gente abriu a caixa que o tênis chegou, né, ele gosta muito desse esquema de írios internos aqui, escondidos dentro do tênis. É embutido, né? Embutido, é bem bonito. São puxadores de tecido, galera, não tem muito segredo. São apenas puxadores lá dentro, o Saulo tá mostrando também ali. Bem bacana. O material do cabedal é bem grosso. Você sente que é bem grosso, é uma malha bem reforçada. A parte da língua do tênis forma aqui um meio boot. Ele é bem apertado, né? Saulo pode calçar o tênis. Realmente ele é bem apertado, principalmente por um motivo. Além dele ser um meio boot, o material que forma o cabedal, ele é bem rígido. E ele forma, da mesma maneira que o DM7, ele forma um oval aqui na ponta. Ele não é um tênis normal, que nem aqueles que fazem aquela volta mais quadrada, mais retangular. Ele fecha num ovalzinho pequeno aqui na ponta do tênis. E a parte de dentro, que forma a língua, é presa nas laterais. E a parte de fora, que forma o desenho, ela é mais grossa. Então, quem tem essa parte do pé aqui mais larga, galera, tenha um cuidado. Eu já vou cantar aqui um número maior. Você acha, Saulo? Eu acho que um número maior vai ser legal. Vai ser legal. Eu coloquei, desfiz o cadarço aqui pra deixar bem frouxo o tênis, mas apertou mesmo sem ter aquele primeiro ajuste no cadarço. Você não consegue apertar a parte de cima, né? Isso. Porque ele fica muito justo aqui na ponta do pé. Fica muito justo, muito justo. No meu pé já não teve problema. É, e assim, a forma dele é justa, né? Então, não sobra espaço na frente. Extra. Espaço extra. Então, eu acho que pra quem quiser um número maior, vai ficar legal. Não vai ficar aquele sobrando muito espaço. Aquela bota gigante no pé, vamos dizer assim. Isso. Como eu tinha dito, dois materiais, né? O material que vai por fora, o material que vai por dentro. É só aqui no calcanhar que faz isso. Você percebe que são dois materiais. Isso aqui já é espuma. Então, tem uma grande quantidade de espuma aqui no calcanhar. Bem encapsulada. Uma quantidade considerável. O calcanhar é bem confortável. Você consegue um encaixe bem justo aqui no calcanhar. Bem tranquilo. Eu gostei bastante. A parte da língua, apesar de ser um meio boot, ela também conta com um pouco mais de espuma aqui no topo dela. Além desse detalhe da Adidas aqui, escrito em verde, combinando com o tom do tênis. Ele tem um calçadorzinho simpático, em tecido bem simplesinho aqui. É só um batonzinho, né? É. O topo da língua é o mesmo material que compõe aqui a lateral do tênis. É um... Lembra muito de um EVA. Um EVA. A gente fala simples pra ficar fácil de ter um padrão de comparativo pra vocês entenderem também, certo? O restante da língua, uma espuma que corre por dentro, bem confortável também, bem macia. Não tem muito, mas tem um pouco de espuma. O resto do tênis aqui por dentro, onde eu tô com a mão, ele tem a parte de fora e o material que vai por dentro com uma espuminha bem confortávelzinha que forra o tênis inteiro por dentro. Enfim, o tênis é bonito esteticamente, o tênis fica bonito no pé, o tênis é confortável, mas se atentem para o tamanho. Eu vou trazer mais feedback legal no Reveen e não vai demorar, eu prometo pra vocês que não vai demorar o Reveen desse modelo aqui. Pra quem tá com pressa aí de querer comprar o modelo, o único defeito aparentemente seria pra pés largos, né? Exato. Do restante é um tênis que tem um preço legal, tem uma sola que parece que é legal também, um bom emertecimento e é muito bonito. Ele é alto. Ele é alto. Alto do chão. Pra quem quer um tênis baixo, não vai gostar disso aqui. Um detalhe, quem quiser comprar o tênis, a gente vai deixar os links aí na descrição do vídeo. Exato. E quem quiser comprar esse modelo aqui, ele vai estar à venda logo depois que a gente terminar de gravar o review, com um precinho bem camarada lá no arroba CB Sneakers Trade, que é o nosso Instagram de vendas dos tênis usados aqui do canal. Pra quem não sabe, a gente revende os tênis e reinveste o dinheiro. Beleza, meus queridos? Então, em breve, para os senhores, o Reveen, o Calçando também. Não esquece de deixar o like, de curtir, de comentar e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um abraço, meus queridos. Meus queridos. Tamo junto. Valeu.